Bem-vindos a mais um ano. Nós, do Estúdio Hanose, convidamos você a conhecer o que nós amamos fazer. Nós acreditamos que a fotografia conecta. Somos um time apaixonado em contar histórias. E aí, tá preparado? Acreditar que vai dar certo, dá o mesmo trabalho que a gente acreditar que vai dar errado. E aí, a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar, cada um tem um momento, cada um tem uma estrada, cada um tem um caminho, cada um tem uma escada. E a gente, quando olha para a gente, começa a evoluir o que a gente precisa, a gente se torna, meu, imbatível. Eu falo para vocês que estão aqui, galera, não desistam. Porque ninguém ganha de alguém que não desiste. E aí, gente tem que ir para vocês. E aí. E aí, gente tem que ir para você. E aí, gente tem que ir para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.